A alta quantidade de milho a ser negociada preocupa o mercado aqui no Brasil. Acompanhe o Paracatu Rural por podcast, áudio. Você pesquisa aí no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários outros aplicativos de podcast. Também pesquisa na Alexa por Paracatu Rural. Dá uma busca aí, Paracatu Rural. Mercado Agrícola O avanço da colheita da segunda safra brasileira de milho, novas estimativas oficiais indicando produção recorde no país e a melhora do clima nos Estados Unidos mantiveram compradores afastados do mercado spot nacional ao longo dos últimos dias. Segundo pesquisadores do CPE, nesse cenário, os negócios estiveram em ritmo lento e os preços em queda. Vale lembrar que o indicador Exalc BMF Bovespa Campinas, São Paulo, opera nos menores patamares nominais desde agosto de 2020. O consultor de agronegócios Vlamir Brandalize faz um balanço do mercado do milho, também influenciado pelo relatório mais recente divulgado pelo USDA. A safra norte-americana apresenta melhora na qualidade, mas a produtividade ainda deve ser menor que em 2022. Aqui no Brasil, até o dia 15 de agosto, mais de 3 milhões de toneladas embarcadas. Os números são expressivos, porém, a grande quantidade de milho a ser negociada ainda preocupa os produtores e travam algumas vendas. Com relação ao milho, o mercado do milho também teve melhora na qualidade das lavouras americanas. Nesse momento, o milho conta com 96% das lavouras em florescimento, 65% formando espiga, todos adiantados frente ao ano passado, 18% das lavouras enchendo os grãos, também acima do ano passado, e nesse momento, 59% da lavoura boa e excelente. A semana passada era 57%, melhorou 2%. O ano passado era 57%, também está melhor que o ano passado. Nessa condição, a safra americana de milho está projetada por nós em 369 milhões de toneladas. No caso do milho, abaixo das 383,8 milhões de toneladas apontadas pelo USDA. Então, a condição, por enquanto, do milho ainda é de uma safra um pouco menor, mas o mercado está vendo a melhora das qualidades como fator importante, e as apostas do mercado é que vai escolher mais de 375 milhões de toneladas nessa safra de milho, bem acima das pouco mais de 340 milhões de toneladas do ano passado. Com relação ao mercado brasileiro, temos aí as exportações, segundo a SESEC, em duas semanas, praticamente, do mês de agosto, 3.148.400 toneladas. O mês de agosto do ano passado foram 7.446.1 mil toneladas, sendo que, de janeiro até agora, 19,1 milhões de toneladas foram embarcadas de milho, de uma expectativa de 55 milhões de toneladas é a expectativa para fechar o ano. Os bons meses começam agora, na agosto, setembro, outubro, novembro, que são meses fortes de exportação, que é quando entra o milho safrinha na exportação. Então, temos 19,1 milhões de toneladas exportadas, frente a 16,3 milhões de toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Os dados aí da ANEC, das projeções de exportação do milho, seguem entre 7,8 e 10 milhões de toneladas. Então, o milho ainda tem fôlego para chegar perto aí das 8, 9 milhões de toneladas embarcadas nesse mês de agosto, e segue forte aí com embarques programados sendo realizados. Para o produtor, a grande questão ainda é que tem muito milho livre a ser comercializado. Isso pesa aí nas decisões dos compradores, pesa na decisão dos consumidores para formar estoques, porque, no momento, temos aí perto de 56 milhões de toneladas de milho ainda livres a serem negociadas. Isso é um volume gigantesco aí no mercado brasileiro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É, isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, he, he. O livro bíblico de Efésios é repleto de gratidão pela graça salvadora de Deus a aqueles que creem em Jesus Cristo. Foi somente pela graça que Deus escolheu nós, cristãos, nos perdoou e nos chamou para a sua família, fez de nós seus filhos, nos prometeu bênçãos eternas e nos concedeu a dádiva do Espírito Santo como sinal de que pertencemos a Ele para sempre. A salvação jamais pode ser considerada algo merecido. Ela é, em todos os sentidos, uma dádiva. Por isso, nós, cristãos, sabemos que somos chamados a louvar a Deus para sempre por sua maravilhosa graça. É o mínimo que nós podemos fazer, porque nós devemos tudo a Ele. Esse devocional, curtinho, rapidinho, faz parte do plano de estudos Louvor pela Graça de Deus do aplicativo Bíblia.com E assim a gente cerra mais um Paracatural agradecendo a você pela sua atenção, agradecendo a Deus, desejando a você um dia abençoado. Tchau, tchau. Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Vem com prejuí ROδα Então se não Johnson